Bom, quantos de vocês atuam em e-commerce? Não é ter site. Atuar com e-commerce é realmente efetivar vendas na internet. Quantos de vocês aqui efetivam vendas na internet? Quatro pessoas. Devemos ter três revendas. Vocês devem ser da mesma empresa. Bom, senhores, essa estatística já mostra por que nós tocamos no assunto e nós moldamos uma apresentação para isso. Porque a nossa estatística mostra que a grande parte das revendas hoje não atua com o e-commerce. Por um fator de considerar que o e-commerce, talvez, um, não vale a pena. Dois, eu não tenho dinheiro para investir nisso. É muito caro, é muito complexo. Então, nós estamos trazendo para vocês a desmistificação disso. Primeiro, nós não somos pós-doutorados no assunto. Então, a ideia aqui é bem simples. É simplesmente pegar a prática e mostrar para vocês que existem maneiras de fazer e-commerce, sim. De maneira prática, objetiva, simples e barata. O que a grande maioria de vocês, talvez, se pergunte é... Será que vale a pena? Produto de automação, de informática, vale a pena vender pela internet? Então, eu estou trazendo algumas coisas para vocês para mostrar um pouquinho como é que é este mercado. O que é e-commerce? Sempre que a gente vai falar do assunto, a gente procura lá a definição do assunto. Então, tem lá um cara que define lá o assunto e tal. Em resumo, senhores, a definição de e-commerce é o uso da internet para a realização de atividades de venda. Ponto. O que efetivamente nós temos é uma plataforma de comunicação, que é a internet, onde as pessoas estão ligadas muitas horas do seu dia, com a internet à disposição hoje nos seus computadores da empresa, em casa, no seu celular. E essas pessoas, então, têm esta plataforma voltada e disponível para a realização de negócios, de vendas. Como é que está o perfil do consumidor online no Brasil? 92% dos usuários de internet pesquisam ou fazem comparações de preço de produtos pela internet antes de comprar. Então, assim, eu não faço e-commerce. Eu só vendo presencial. Mas eu sou afetado por e-commerce. Eu sou afetado pela internet. O meu negócio tem efeitos da internet. Porque o cliente pode até não comprar de mim da internet. Mas ele compra de outros da internet. Ou ele pesquisa valores e opções de outras empresas para atendê-lo via internet. O teu concorrente hoje não está mais só na tua cidade. O teu concorrente está em outro estado, está em outro país. O teu concorrente acabou barreira de região e etc. Então, a grande relevância que tem da penetração da internet é que quanto mais a internet é usada e mais as pessoas usam a internet, mais isso permeia o ambiente de negócios. 85% deles disseram que confiam na internet como fonte de informação. Então, meus pais, que têm já seus 70 e tantos anos, se tu disser para eles, não, faz uma compra na internet. O quê? Vou botar os dados do meu cartão de crédito na internet. Eu ouvi lá no jornal que isso é inseguro. Agora, tu fala com o meu filho de 6 anos que senta no computador sem saber ler direito. Digita já o site do joguinho dele. Ele confia na internet. E o público jovem cada vez mais. E o público mais velho cada vez mais, porque está quebrando a resistência. Ok? Então, assim, o que acontece, gente? Aquela história da internet não ser confiável morreu. Esqueça. É sim. E algumas vezes mais confiável, eu tenho mais informação na internet do que eu tenho condições de aferir presencialmente. E eu vou citar alguns exemplos disso. 76% procuram informações em fóruns e blogs. A famosa web 2.0 faz com que as pessoas tenham o poder absoluto de publicar suas opiniões e de escrever e de se fazer ouvir no mundo inteiro. Com segundos na frente de um computador, a minha mensagem pode chegar ao redor do mundo. O Twitter, que é um microblog, eu hoje pego meu celular, digito uma mensagenzinha num site do Twitter, e essa mensagem pode estar sendo seguida, o meu celular, por milhares de pessoas, que naquele segundo seguinte podem estar recebendo a minha mensagem. Isso é muito relevante. Muda o conceito. Tem uma coisa aqui na internet como fonte de informação. Eu vou citar um exemplo meu. Eu estava querendo comprar uma minissérie de DVDs, que vem em DVDs. Eu entrei numa loja física, olhei o preço da minissérie, achei caro, peguei meu celular, acessei a internet, pesquisei o submarino, e vi que era R$ 100,00 mais barato. Algo inviável de alguém fazer aqui? 50 deles já mudaram de opinião sobre a eventual compra de um produto. Eu faço parte da estatística. 28% decidiram uma compra em função de avaliação de fóruns, baseados em uma avaliação negativa. Ele pesquisou o produto, e alguém lá, por algum motivo, dizia que o produto era ruim. Existem sites hoje, que vocês podem, por exemplo, vou fazer uma viagem, quero um hotel. Eu tenho sites hoje, que as pessoas publicam opiniões sobre os hotéis. Antes de ir para o hotel, eu já sei de pessoas que foram, e que disseram, ó, o chuveiro é frio, o atendimento não é bom, o café da manhã é ruim. 81% da população acredita que vale a pena pagar mais caro para um produto de qualidade. Vamos pensar bem isso aqui, gente. 81%. Aqui, talvez, a estatística não remonte vocês a uma coisa importante. 81% invade as classes D e E. 81%, dentro de 81%, tem pobre. E aí, muitas vezes, não. Pobre quer produto, porcaria, é barato. Mentira. Pobre tem pouco dinheiro, mas quer produto e atendimento, sim. E aí, a gente se pergunta, ah, o cara só quer preço. Não. Não só quer preço. Ele está disposto a pagar mais por algo que vale a mais. Ele quer comprar uma camisa que ele entenda que tem mais qualidade. De marca, ele também quer pousar de gatão. 82% dos brasileiros acreditam que o consumo online é mais conveniente. 70% dos consumidores de alto padrão no Brasil compram pela internet. Então, aqui, eu estou pegando o público lá de cima. O cara classe rica lá. Esse cara, 70% dele, compra pela internet. E 63% dos entrevistados usam home banking. Aqui tem uma coisa que é emblemática. A gente, muitas vezes, não se dá conta da evolução que acontece e as coisas como elas se estabelecem em patamares, em degraus de evolução. O banco, até 1970, mais ou menos, talvez um pouquinho antes de 70, ele controlava o nosso saldo, o nosso extrato, em ficha de papel digitada com máquina de escrever. Tu bota dinheiro nesse banco hoje? Não, né? Senhores, acontecem as coisas no mundo e as coisas vão mudando e, a partir de um certo patamar, nada sobrevive abaixo daquilo. Vamos pegar agora o varejo que nós atendemos com automação. Ainda hoje existem lojas que não trabalham e não aceitam cartão. Senhores, é questão de meses, para isso não existir mais. Porque não vai haver sobrevivência para essa loja. não há aceitação do que é.